É o rival do boeirão, daquele jeito, daquele jeito Hoje o tempo tá mudado, não tá mais como antigamente No golfe rebaixado, vou te buscar novinha, quero ver se tu é quente É no banco de trás do carro que a foda é violenta Eu quero ver se a danada representa É no banco de trás do carro que a foda é violenta Eu quero ver se a bandida representa É no banco de trás do carro que a foda é violenta Eu quero ver se a danada representa É no banco de trás do carro que a foda é violenta Eu quero ver se a bandida representa Então senta, senta, senta Eu quero ver se a danada representa Então senta, senta, senta Eu quero ver se a bandida representa É o Rivaldinho que tá mandando pique 1.50 Então senta, senta, senta Eu quero ver se a bandida representa Vem que vem É o Rivaldinho do Boeirão Daquele jeito, hein, daquele jeito Hoje o tempo tá mudado, não tá mais como antigamente No golfe rebaixado, vou te buscar novinha Quero ver se tu é quente É no banco de trás do carro que a foda é violenta Eu quero ver se a danada representa É no banco de trás do carro que a foda é violenta Eu quero ver se a bandida representa É no banco de trás do carro que a foda é violenta Eu quero ver se a danada representa É no banco de trás do carro que a foda é violenta Eu quero ver se a bandida representa Então senta, senta, senta Eu quero ver se a danada representa Então senta, senta, senta Eu quero ver se a bandida representa É o Rivaldinho que tá mandando pique 1.50 Então senta, senta, senta Eu quero ver se a bandida representa Vem que vem É o Rivaldinho do Boeirão Daquele jeito, hein, daquele jeito, hein É o Rivaldinho do Boeirão É o Rivaldinho do Boeirão